Oi gente, tudo bem? Então até a Chagas tá diferente gravando aqui de 6 horas da manhã, né gente? Mas enfim, como vocês viram pelo título, hoje eu vim gravar pra vocês um Arruma-se Comigo Pra Escola Eu sei que vocês amam, infelizmente eu vou ficar devendo a vocês o meu primeiro dia de aula E eu arrumo isso comigo pro meu primeiro dia de aula, porque assim, eu já tava tão nervosa que eu não consegui E eu fui uma merda também, então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no meu primeiro dia de aula, basicamente Ainda prefiro fazer melhor, porque hoje o tempo tá muito agradável, tô com paciência e acordei um pouquinho cedo Deve ser umas 6h40 agora, e hoje eu pego 8h50 na escola Eu acordei meio cedinho, porque mesmo assim eu vou me atrasar, eu vou pegar ônibus E também porque eu vou gravar pra vocês, então por isso eu acordei mais cedinho, tá bom? E é isso gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Se gostaram, não esqueçam de deixar o like E se vocês quiserem mais vídeos relacionados à escola, algum vídeo específico, comentem aqui embaixo Porque eu acho que o YouTube liberou os comentários, tomara que sim gente, tomara que sim Mas enfim, muito obrigada por assistir, vamos lá Gente, então, como vocês podem ver ou não, ontem eu lavei meu cabelo Ele não tá como eu queria que ele estivesse, ele tá todo cheio de frizz Mas enfim, hoje eu não vou lavar ele, ainda mais que são muito cedo, né, de manhã Então eu vou só tomar um banho agora, eu não vou lavar o cabelo Volto aqui pra gente começar a se arrumar Gente, acabei de tomar meu banho, ó, agora eu tô sem blusa, apenas de sutiã Porque minha blusa tá aqui, gente, porque minha mãe lavou minha blusa Minha blusa é branca, eu tenho que ficar no cabide, uma chatice só ainda do lado do avesso Porque, gente, só de eu respirar eu sujo Semana passada vocês tem que ver, parecia que eu tinha visto do chiqueiro Não era da escola, não Ó, pronto gente, coloquei a blusa, minha blusa é assim, olha Tudo nesse mesmo padrãozinho lá na escola Você compra qual você quer, eu comprei essa daqui, Polo E é tudo assim, gente, mesmo padrão Se a gente tiver escrito Fitec aqui, o nome da escola Vai tá escrito atrás, então depende muito Gente, agora vamos começar nessa juba aqui, tá? Dá um jeito nisso Eu vou começar umedecendo, olha Isso aqui, gente, é um creme da Kera Power Só que eu coloquei água aqui dentro, ficou água com creme Eu uso pra umedecer meu cabelo, ótimo Porque daí só assim, gente, ele tem medidorzinho Aí fica melhor do que fazer aquela cagança toda com água Agora que eu já dei uma boa umedecida, eu pego o creme assim, olha Uma quantidade Entendeu como o cabelo precisar, que eu vou vendo que tá precisando E vou passando assim, olha, pra diminuir o frio, gente Eu umedeço antes, porque se eu não umedecer Ele vai ficar branco de creme e eu vou molhar o meu cabelo só de creme Entendeu? Aí eu dou uma umedecidinha, ó Aí ele vai lá e fica assim, entendeu? Aí eu vou passando assim por cima E é isso Gente, ó, um exemplo Onde o meu cabelo fica bem sem definição Eu refaço assim, tipo um dedo alí Só pra ele ficar mais bonitinho, entendeu? Aí com ele meio molhadinho assim, de água com creme Eu venho e vou fazendo um dedo alí Aí quando seca, fica perfeito Agora e vamos baby hair e ódio Porque eu morro de ódio, não consigo fazer bote nenhuma, gente Ó, eu vou usar esse gel aqui Eu comprei próprio pra isso, gente Foi R$3,50 E eu vou usar isso aqui, olha É um trequinho de rímel Porque eu perdi vários já que eu fiz Eu tô acabando com meus rímelos fazendo isso, gente Vocês também são assim Enfim, vou botar um pouquinho de gel aqui na topa do bote, olha E vou, gente, começar Porque, não sei se vocês sabem Mas eu cortei a frente do meu baby hair Cortei a minha frente toda E aí fica tudo pra cima Aí eu sou obrigada a pentear E vamos pra caixa de baby hair Gente, eu sou meu baby hair Que fracasso, meu Deus do céu Mas enfim, o que acontece? Eu sou obrigada a pentear aqui na frente Porque como eu cortei, eu fiz a burrada Fica cheio de frizz, então eu penteio pra não ficar cheio de frizz, tá? Enfim, agora vamos lá pra pele e tals Gente, hoje eu tô com um pouquinho de tempo É, eu tenho que gravar vlog hoje e tudo mais Eu quero que minha pele seja mais bonitinha Vai ficar assim Não igual um chapisco de parede que já vai ficar Pelo menos vai ficar com aspecto de hidratado Eu vou fazer argila, gente Essa aqui que eu vou fazer é cinza Argila é meu refúgio pra tudo Ai, gente, masquei minha cara Argila Ai, gente, tem uma espinha no meu rosto Ai, é isso, gente Minutos antes da merda acontecer Cara, gente, isso aqui vai dar muita merda Já tô até vendo Ó, consegui, gente Agora eu tô pondo soro É, você pode botar água, tá, gente? Eu boto soro porque é mais fácil de colocar E também porque soro também é bom pra pele Então já junto útil, agradável e é isso Ó, gente Vou passar aqui Se for passar por algum lugar pra ajeitar minha pele Eu vou ter que passar na cara toda Eu quero que agende a cara toda, né, gente? Mas eu vou passar em praticamente tudo mesmo Nossa, eu adoro argila, gente Sério, eu adoro E vamos retirar a argila, gente Todo mundo fala Não faça muita expressão quando tiver com máscara Aí eu vou lá e fico Gente Gente, mas enfim Agora eu vou tirar Porque, assim, já tá meio seca Como eu passei muito grossa Vai demorar uma hora pra secar Talvez eu tire na escola Então, assim, eu vou tirar logo agora E aí Eu não tô tirando, gente Porque eu tô totalmente atrasada Mas sim porque tem que tirar argila Porque falam que também não pode deixar secar 100% Gente, olha que grande mudança que minha cara teve Um total de zero coisas Gente Agora vamos de make, tá? Tirei a argila Eu me sinto com a minha cara muito melhor Porque ela fica mais sequinha Porque minha cara é muito oleosa Mas, enfim, daqui a pouco a gente tá tudo ali de novo, gente Mas eu vou começar fazendo minha sobrancelha Que eu tô com essa paleta aqui velha Porque a Bruna Bruna Teles Vou expor Gente, a Bruna sem querer levou a minha paletinha nova Pra casa dela em São Paulo Provavelmente eu devo ter botado na mala dela Ou ela até mesmo, né? Porque a gente tava gravando vídeo de maquiagem Gente, ó Agora eu tô passando um corretivozinho, tá? Nada demais Bem fraquinho Nem aparece direito É... Só pra lhe... Átila, cala a boca Nada demais, gente Nada pra dar muita cobertura Só mesmo pra dar uma uniformizada na pele Porque nem quando eu estudava normal Não estudava integral Eu fazia maquiagem pesada Imagina agora que eu tô estudando integral, tá? Eu estudo de 6 da manhã Às 6 da noite Esses dias que eu tô pegando um pouquinho mais tarde E saindo um pouquinho mais tarde Mas provavelmente depois do carnaval Vai tudo se normalizar E eu vou surtar Passar um pozinho banana, tá? Só pra... Matificar aqui, olha Esse corretivo E daqui a pouco ele vai ficar todo lioso Daí eu pego esse pó aqui Que não podemos considerar que ele é um pó Porque olha o que aconteceu Gente, no dia da festa da Lisa Eu levei isso aqui, né? Pra eu passar Minha irmã derrubou, gente No meio do asfalto Quebrou Tudo Sendo que deu pra colocar de volta aqui dentro Entendeu? E esse aqui é o meu favorito Porque é a minha cor exatamente Aí eu falei Não, cara Eu tenho outro Só que eu não consigo passar o outro O que acontece? Fica... Gente, eu fico parindo até o Michael Jackson Aí eu preciso comprar um pó Ó, vou passar um blush também Eu tenho esse paletinho aqui Olha Eu gosto desse E desses Dois últimos aqui Aí eu passo aqui Rindo Findo que eu tô feliz E animada pra ir pra escola Meu Deus Ó, agora eu vou passar um rímel Esse rímel aqui É esse aqui, gente Natura, não sei o que, não sei o que lá É... Eu vou passar Só porque eu vou gravar vlog Pra todo mundo deixar Ai, eu tenho super Ai, a pessoa vai ver esse vídeo aqui antes Mas enfim Ai, eu tenho super Esse maquia Assim, gente Super maquiador Pra escola Mas eu tô gostando, gente De verdade mesmo Escola nova Pessoas novas Tô adorando o ambiente Tô até mais animada Gente, o meu lip tint Lembra que eu falei pra vocês Quebrei um Aí eu fui lá e mostrei E comprei outro Gente, eu não sei onde tá Aí eu vou passar um batom Assim, olha Vou pegar uma corzinha na boca Nossa, esse batom é mate, gente Que burrice que eu fiz E vou passar um gloss Não sei qual desses dois eu passo, gente Ó Vocês sempre me perguntam Quando eu mostro o gloss Esse daqui é da Vitória Secret Esse aqui também Só que esse daqui é prata Não sei qual é mais bonito, gente Não sei escolher Não sei fazer escolhas Não Vou passar esse aqui, rosinha Que daí já dá, né Assim, um subtom Uma corzinha Gente, tô atrasada Vou pôr uma argolinha Essa daqui é menor Eu nem uso brinco pra pra escola Mas hoje como eu vou gravar Tô fazendo espalhaçado Do tipo que eu vou gravar, gente Espero que vocês, né Já tenham compreendido Aí eu vou colocar esse argolinho aqui Pequena Ó, pronto Coloquei Agora pra finalizar o cabelo Eu vou passar esse olhinho aqui Que por mim, gente Esse olhinho aqui seria de 1kg De tão bom que ele é Meu Deus, ele é perfeito Olha só Tanto que eu já usei E eu ganhei ele há pouco tempo Gente, ele é da Kerapol Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Eu parto assim o meu cabelo no meio Como ele já tá quase seco Meio seco Aí eu pego assim o óleo Isso aqui foram 3 pumps E vou colocar aqui desse lado do meu cabelo Eu não costumo passar muito na raiz, não É só pra dar um brilho E ele é tão bonito Ele é tão cheiroso Ai, esse brilho dele é meio glow Ai, gente, tô apaixonada Três pumps aqui também Pra este lado Gente, que cheiro maravilhoso Aqui tá pronto o sorvetinho, gente Vocês não vão ver assim nunca mais Porque eu já tô com paciência pra me arrumar, entendeu? Inclusive, eu já estou quase atrasada Então vamos lá Que eu tenho que colocar o tênis E mostrar minha roupa pra vocês Gente, tênis que eu vou é esse daqui Olha, eu vou passar esse trequinho aqui, olha Apesar de que eu estou de meia Meia soquete Mas isso aqui tem cheiro de menta Muito bom, cara Vou passar assim É isso Agora é só espelhar Mas tomou isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Desse Rumes comigo pra escola E podem deixar que ainda vai ter vlog pra escola Vai ter rotina, um monte de coisa Então aguardem Se inscrevam no canal Ativam o sininho, tá? E me sigam no meu Instagram Se vocês querem acompanhar meu dia a dia Minha escola e etc Um beijão pra vocês Tchau, tchau